Ai, começou, então bora! Hoje é dia de beleza no Tudo de Bom, gente. E pra dar dicas preciosas pra você ter um cabelo cacheado bonito, lindo e na moda, a gente recebe Ricardo Anjos pra uma matéria exclusiva pro nosso Tudo de Bom. Mais de 30 anos de carreira, especialista em beleza, né? Sim, em beleza. Comecei minha carreira trabalhando num salão afro, na época tinha essa divisão, né? Quem mexia com o crespo, quem não mexia. E os cabelos cacheados, eles entraram totalmente na moda, e uns 3, 2 anos atrás teve um boom. E muitas das mulheres que às vezes se sentiam pressionadas a ter cabelo liso, por conta da moda, da sociedade, hoje em dia se desamarraram dessas ideias, soltaram as rédeas e estão passando por transição capilar e voltando os cachos. Você começou sua carreira nessa modalidade, o que você acha de tudo isso? Eu acho maravilhoso, porque isso é uma aceitação, né? É a mulher se desprendendo dessa escravidão que a sociedade impôs a ela, do cabelo liso, ai, pra ficar bonita tem que estar liso, ai, pra estar arrumada tem que estar liso. Então ela se autoconhecendo, se permitindo ser ela mesma, isso é fantástico. Primeiro eu acho que transição é uma coisa que começa internamente, né? Lá no seu âmbito, porque tem mulher que nem sabe como é o cacho dela. Então é uma coisa que você decide a hora de começar essa transição, não adianta ninguém falar pra você como fazer. Você vai ter que se entender com a sua imagem, aceitar seu cabelo, perder o medo do volume, e cacho e volume é uma coisa que anda junto, né? Depois você pode até decidir se você quer um cacho mais definido, com menos volume, mas a princípio, assim, quanto menos você alisar esse cabelo que tá nascendo, virgem, né? Nascendo sem alisamento, melhor vai ser o resultado. Você vai ter um cacho mais bonito, você vai identificar com mais rapidez a qualidade e o tipo de cacho que você tem. Cuidado, cuide, corte as pontas desse cabelo que ainda tá liso. Se você não tiver apego ao comprimento, que é o que na maioria das vezes pega, faça um Big Shop, faça um BC, que é cortar o liso todo de uma vez. Isso ajuda você a se desprender desse passado alisado, entendeu? Pra você ter um cacho bonito, um cacho hidratado, com aquela aparência maravilhosa de TV, de novela, como é que faz? Precisa cuidar muito dele, né? Tem cacho que precisa da rotina free, sem sulfato e sem parabeno, porque o cabelo cachado, ele já é naturalmente mais ressecado. Se você usa um shampoo com sulfato e parabeno constantemente, ele vai constantemente perder a oleosidade natural. Então você precisa hidratar, fazer cronogramas, né? Tem cabelo que vai ter uma exigência de hidratação semanal, outros quinzenal, mas o importante é você estar sempre cuidando. Tirar a ponta, limpar esse couro cabeludo, pra esse cabelo respirar com mais facilidade, usar bons produtos, né? Então é isso, muito obrigada por essas dicas preciosas. Gente, olha, o cacho dele não é barato não, viu que tudo de bom faz por vocês? Mas de verdade, muito obrigada pela sua participação. Tchau!